Tem muita coisa acontecendo na NBA, foram duas semanas sem basquetebol boletim, semana passada e essa você não conseguiu soltar, hein? São quase 15 dias sem notícias do que tá acontecendo na maior liga de basquetebol profissional do mundo. Tem o Barba insano, tem Kairi mais maduro, Popovich, Curry, o Cousins, tem até possível terrorista na NBA. Se liga aí que esse é o basquetebol boletim. Salve, salve galerinha do ar, é Diego Silver trazendo pra vocês mais um basquetebol boletim, o nosso informe semanal e mais uma vez aí um formato um pouco diferente. Um formato, digamos, um pouco mais jornalístico que a gente tá tentando chegar no ideal pra trazer sempre o que aconteceu durante a semana pra vocês. Nesse episódio eu vou fazer um catadão apanhado do que aconteceram nessas últimas duas semanas direto aqui pra vocês, beleza? Então se liga que tem muita coisa, esse talvez seja um dos basquetebol boletins maiores já lançados aqui no área restritiva. Já lembrando, se inscreve aí no canal, assiste o vídeo até o final, deixa o joinha e se gostou compartilha que isso ajuda o canal a crescer. O Barba segue infernal. Bom, pra quem perdeu alguma coisa, James Harden fez nessa semana na partida contra o New York Knicks, na vitória do Houston Rockets contra o Knicks, lá no Madison Square Garden, o Rockets venceu por 114 a 110. E aí vocês falam, pô, 114 a 110 foi uma partida equilibrada e pelos números assim, até que foi. Mas o Barba estava impossível, 61 pontos, career high do Barba, teve até o Nenei Lário congratulando o Barba pelo Instagram. Teve elogios de todo mundo porque ele tava insano. Pra vocês terem uma ideia, no primeiro quarto, dos 23 pontos do Houston Rockets, 19 foram do James Harden. 19 pontos só no primeiro quarto. Ele que terminou com 61. Naquela partida foi a 21ª consecutiva com 30 pontos ou mais do James Harden nessa temporada. E até aí, beleza, né? Uma atuação espetacular do James Harden que teceu elogios ao Mike D'Antoni, dizendo que o Mike D'Antoni é um técnico aí ótimo porque ele deixa os jogadores livres pra jogar. Ele deixa os jogadores fazerem o que querem naquele momento que estão em quadra, não fica gritando ali na beirada da quadra. E é aquilo, né? Tem que, pro Barba ter uma bola só pra ele, o técnico tem que falar, não, vai lá, joga, né? O que é, né? Sei lá. O D'Antoni também foi lá, retribuiu o elogio, é claro, e disse o seguinte. Ele é muito bom. Chega a ser difícil para os outros jogadores. Porque realmente, a todo momento, James Harden está arremessando. Mas ele é espetacular. Essa troca de elogios do D'Antoni com James Harden? Até aí, cara, é impossível não querer elogiar o James Harden nesse momento. Ele é um dos mais fortes nomes à MVP nessa temporada, brigando ali com o Giannis Antetokounmpo. Algumas pessoas já me perguntaram quem é o meu preferido. Eu acredito que ganha o James Harden, por mais que eu não concorde com a eleição dele à MVP, justamente porque aí ia discredenciar o ano passado dele, que ele também ganhou o título de MVP, por levar aí o Houston Rockets, por fazer o Houston Rockets jogar mais. Nessa temporada, ele está simplesmente levando o Houston nas costas. E isso lembra alguém aí. Lembra um cara que levou uma franquia às finais da NBA na temporada passada. E justamente não ganhou o título de MVP, por conta dessa coisa de, não, ele levou o time nas costas e o outro cara fez o time jogar. É a mesma comparação que eu tenho nessa temporada com o Giannis Antetokounmpo e o James Harden. Mas ainda assim, eu acredito que quem vai vencer seja James Harden. Quanto aos elogios, não é aquilo, né? O James Harden está mantendo a cadeira de técnico do Mike D'Antoni, do Toninho do Rockets, né? Do Toninho do Foguete. Ali ainda ele continua ganhando seu salário, ficando lá de pé e gravata, não precisa fazer muito esforço. Também me lembro um outro técnico de uma outra franquia que chegou às finais da NBA na temporada passada. E que de repente, no começo dessa temporada, todo mundo sabendo que o cara era ruim, foi mandado embora. Não quero aqui deixar nomes, porque eu não quero fazer polêmica, mas eu também vou deixar isso oculto, porque eu entendo que ninguém sabe de quem eu estou falando nesse momento. Obrigado, James. Isso parece que diz tudo, né? Quem acompanhou a NBA desde o começo da temporada, acompanhou os episódios de uma novela chamada Guerreiros da Ponte da Marginal. Ou melhor dizendo, Golden State Warriors. E por que eu estou falando disso? Porque agora, nas últimas semanas, no último mês, estourou aí uma nova novela. Ali não é querendo roubar a audiência dessa novela chamada Golden State. Essa novela é o Boston Celtic. Os Celtas de Boston seguem discutindo muito. E isso desde o começo da temporada. Algumas pessoas já chegaram a me falar, Não, o Boston não vai ganhar nada, porque o time só briga. Os caras não têm ali uma liga, né? Eles não conseguem se enturmar. Mas aí eu tentava acalmar os ânimos dos torcedores do Boston, porque o Boston é praticamente um time novo. Ano passado, para esse ano, por mais que os seis jogadores principais do elenco continuem jogando juntos, ano passado o time sofreu com várias lesões. E esse ano tem um time mais saudável. E justamente por isso. O time não jogou inteiro ano passado e vem jogando agora. E aí eles vão jogando ali com o freio de mão puxado, sem pisar muito no acelerador. Porque é aquilo, eles podem a qualquer momento se lesionar, visto o histórico de lesões dos últimos anos dos jogadores. E aí o time quer chegar inteiro nos playoffs. E quando chegar nos playoffs, aí os caras vão parar de andar de fusquinha e começar a andar de Dodge Charger. E vai ser algo insano. Pelo menos essa é a visão que eu tenho do Boston Celtics nessa temporada. Provável finalista de conferência na temporada 2018-2019 da NBA. Mas até aí, ok. Quanto às discussões, todo mundo viu várias coisas e na semana passada e na semana retrasada pipocaram vídeos onde mostravam empurrões dos jogadores do Boston Celtics. E depois disso, todo mundo começou a falar que o Boston estava em crise e tudo mais. Então, de repente, aparece uma entrevista do Carey Irving dizendo que pediu desculpas para o Lebron James. Do nada. Tá? Pra quem não entende o que está acontecendo, existiram sim esses empurrões, essas discussões. O Irving chegou a ir publicamente. Não só ele, como outros jogadores do Boston Celtics cobraram o elenco publicamente. Mas na vitória do Celtics sobre o Raptors, o Carey Irving na coletiva de imprensa ali, zona mista, depois na hora de ir embora, já pegou e falou, olha, eu liguei para o Lebron James e resolvi pedir desculpa. Ele falou, olha, eu liguei para o Lebron James e pedi desculpa porque eu era um jogador imaturo. Eu cresci e eu entendi qual que é o meu papel. Isso são palavras do Carey Irving. E aí a gringa ficou louca com essa declaração. Eu vi uma publicação na página só dedicada ao Boston Celtics na SB Nation, onde eles falavam, não, realmente, o Carey Irving está amadurecendo. Ele é um jogador só de 26 anos, mas que desde sempre é cobrado como um veterano. E ele entendeu o que está acontecendo e ele está se colocando no seu lugar. O New York Times falou sobre, a CBS falou sobre e a SB Nation também, além, é claro, do site do Boston Celtics e a galera ficava louca, enlouquecida com essas declarações do Carey Irving, que não parou por aí. Ele falou o seguinte, ele pediu desculpas para o Lebron James por ser um jogador imaturo. Naquele momento no Cleveland, ele era um jogador que ele queria tudo. Ele era um jogador novo que queria deixar a sua marca em tudo que passasse. Esse foi aí, talvez, o problema do Carey Irving. Ele queria deixar a sua marca no elenco e não entendeu que ele não tinha esse poder ainda. Foi o que acabou minando a sua saída, a relação com o Lebron James naquele momento e acabou fazendo ele ir para o Boston Celtics. E ele pediu desculpa para o Lebron James quanto a isso. Ele completa ainda dizendo o seguinte, Eu fiz um próximo trabalho e esse foi o exemplo que eu dei para os jovens atletas. Eu não devo cobrar os jogadores publicamente. Deve-se trabalhar com eles em casa e fazê-los melhorar resolvendo as coisas entre nós e não publicamente como aconteceu. Ele fala isso porque depois da derrota para o Orlando Magic, dois jogos antes da vitória para o Raptors, o Carey Irving foi para a imprensa e detonou os jogadores dizendo que eles não entendiam o que eles tinham que fazer para ser vencedores e tudo mais. Era algo que também acontecia no Cleveland e aconteceu no Celtics e talvez esse seja um dos problemas nesse momento do Boston Celtics e talvez isso aí traga essa coisa de vencer jogos difíceis e perder jogos fáceis. Para vocês terem uma ideia, na mesma semana o Boston Celtics venceu o Indiana Panthers e o Toronto Raptors e perdeu para o Orlando Magic. Então é algo muito complicado essas indas e vindas do Boston Celtics na NBA, esses altos e baixos e eu acredito que é algo que vai melhorar agora. Quanto ao pedido de desculpa, eu acho que de toda essa confusão, de todo esse bolo é o mais surreal de tudo. Porque nesse momento os dois não jogam juntos e muito pelo contrário, eles estão jogando em equipes que historicamente são rivais. Los Angeles Lakers e Boston Celtics. E aí ele parar e falar não, preciso pedir desculpas para o Lebron porque eu entendi o meu papel, eu entendi o quão imatura eu era, um jovem atleta e tudo mais. Preciso pedir desculpas para o cara, não tem necessidade nenhuma. Aí na sequência ele já está falando que ele está entendendo o papel dele, o quão feio foi essa cobrança pública dos atletas e está tentando arrumar isso dentro de casa. Resolveu os problemas ali na cozinha para que todo mundo fique de boas na sala fazendo o time jogar. Esse é o novo Kyrie Irving, o que é muito legal para os torcedores do Boston Celtics. Demarcus Cousins voltou, o Buggy voltou e galera, ele voltou sem coleira porque nesse retorno já foi falado que ele não tem limite de tempo de quadra, o que realmente acontece com os jogadores quando eles retornam de lesões, ainda mais lesões graves como foi a dele que tinha uma lesão no tendão de Aquiles. O que deixou aí os fãs da NBA já impossíveis. Porque a galera estava, não, vamos parar a NBA, ah, Golden State campeão, galera, galera, não, calma, calma. Ele voltou na vitória do Golden State Warriors sobre o Los Angeles Clippers por 112 a 94, jogou 15 minutos, fez 14 pontos, 6 rebotes e 3 assistentes e o Steve Care disse que vamos com calma, por mais que ele não tenha um limite de tempo, a meta agora era dar ritmo de jogo ao Cousins porque o Golden State vai para os playoffs, isso é fato. O Cousins já fala, galera, eu sei que eu posso jogar 30 minutos, mas eu também sei que eu não vou jogar 30 minutos. Então, ele tem a noção de que ele vai ser substituído, que ele vai ser colocado aos poucos para criar esse ritmo de jogo, então, fãs do Golden State, relaxa aí, porque como eu tenho falado desde a contratação, ele não é fator decisivo para o Golden State. Clay Thompson é fator decisivo, Stephen Curry é fator decisivo, Kevin Durant é fator decisivo, mas o Cousins, não. Continuando com as polêmicas da última semana, essa aqui, até o pai de um atleta meu lado, Corinthians, me mandou. Greg Popovich pode estar de saída do San Antonio Spurs, ou melhor, o San Antonio Spurs pode estar pensando em sair com o Greg Popovich e, galera, essa matéria mexeu tanto com a internet na semana passada que ela chegou a ser manchete no New York Times, pelo menos no caderno de esportes do New York Times. É o seguinte, existe aí uma incerteza do San Antonio Spurs, se mantém ou não, o Greg Popovich como Head Coach do San Antonio Spurs, ele que, no final desse mês, completa 70 anos, vai ser o quarto técnico da história da NBA a ter 70 anos como técnico, como Head Coach de uma franquia da Liga. Ele, que desde que virou técnico titular, desde que virou Head Coach do San Antonio Spurs, disputa playoffs em sua carreira. O cara é insano, o cara é realmente bom, é impossível falar do Greg Popovich e não pensar em um técnico vitorioso. Mas aí, segundo a matéria do New York Times, essa dúvida do Spurs é justamente por conta dos contratos, valores, existe uma somatória de fatores aí, tem o contrato porque ele já está à frente de um time há muito tempo e aí ele pode pedir muito, existe então os valores, a questão da idade do técnico e essa questão de renovação de filosofia dentro do San Antonio Spurs. Mas, fãs do Spurs, fiquem tranquilos, essa decisão de ficar ou não, a decisão oficial, nós só vamos saber depois aí da Copa do Mundo de Basquetebol porque depois da NBA, depois das finais da NBA, já emendam a Copa do Mundo de Basquetebol e aí, entre a Copa do Mundo de Basquetebol e o início dos NBA Camps das franquias, o início da pré-temporada, nós temos aí cerca de duas semanas. Então, provavelmente, nessas duas semanas será oficial a permanência ou não do Greg Popovich no San Antonio Spurs. O que que eu acho é que ele fica, mas eu não consigo dizer se ele fica como técnico. Talvez ele possa vir a assumir algum cargo aí na gerência da franquia, até por conta da identidade que ele tem no San Antonio Spurs, toda a história que ele tem dentro da franquia. É um técnico vitorioso, um dos mais vitoriosos da NBA. Ele mudou a forma da NBA jogar. Você tem aí o time com a maior representatividade, pensando em número de estrangeiros. Você tem um time que tem uma assistente técnica mulher. O único time da NBA que teve uma assistente técnica assumindo um jogo. Isso aconteceu numa das Summer Leads com o San Antonio Spurs e tudo isso veio com o Greg Popovich. Então, eu acredito que ele deva assumir aí, se ele não ficar como técnico ainda, ele deva assumir algum cargo na gerência da franquia. Salva as proporções dessa notícia que eu vou dar agora, eu adoro quando alguém que é de fora do basquetebol, alguém que não acompanha o basquetebol como eu, como vocês fãs, como vocês inscritos no canal, quando alguém que é de fora vira pra mim e mandou a notícia, fala que assistiu tal jogo, viu um boneco de basquete como aqui, o nosso Funko do Guienes Antetokounmpo, sei lá, qualquer coisa quando alguém fala aqui, viu e lembrou de mim ou lembrou do meu trabalho ou alguma coisa assim. Isso aconteceu essa semana quando meu irmão me mandou aí uma notícia falando do Enes Hunter, que ele, o jogador do New York Knicks, é tido como terrorista na Turquia e galera, isso é insano, isso é insano, não é de hoje, tá? Mas eu vou explicar pra vocês o que acontece. Ele é tido como terrorista na Turquia e isso gerou um impacto gigante na mina esportiva no mundo inteiro porque todo mundo passou a noticiar isso e o que tá acontecendo na Turquia. Porque é o seguinte, essa história, pra falar a verdade, não é de agora. Ele, desde 2007, tem o mandato de prisão expedido na Turquia e aí agora o governo turco tá pedindo que ele seja extraditado para a Turquia pra que seja preso. E tudo isso, galera, porque ele é contrário ao governo ditador da Turquia. E, como eu disse, não é de hoje. Tem até um caso do pai do Canter ter sido torturado pelo governo e outras pessoas menos influentes do que o Canter sendo torturadas, presas e até sumindo por conta disso. Galera, antes de eu dar sequência nessa parte, eu já vou deixar aqui, vou deixar nos cards e também na descrição um link de um vídeo do Buzzer Beater, de um outro canal que fala de basquetebol que os caras foram sensacionais. Eles explicaram todo o regime turco, todo o envolvimento do Canter com a situação e a oposição que ficou muito, muito legal. É um vídeo do Buzzer Beater que, galera, não fala de basquete, parece um documentário, ficou muito bem montado, eles explicaram direitinho o que está acontecendo na Turquia, vale a pena assistir e, por isso, eu não vou nem entrar a fundo no que está acontecendo na Turquia, mas sim pegar algumas citações do Canter que eu encontrei na gringa, no Washington Post, no New York Times e em alguns outros jornais norte-americanos. Mas, para vocês entenderem basicamente o que está rolando é o seguinte, o Canter tem um certo envolvimento, ele tem uma aproximação com outro político que é radicado nos Estados Unidos, outro político turco, que ele é a oposição do governo atual, do governo ditador da Turquia. E aí, por conta desse envolvimento com um político que também é tido como terrorista também por ser oposição ao governo, o Canter acabou sendo considerado terrorista na Turquia. E aí, desde 2007, quando o mandato de prisão foi feito, foi expedido, existe aí uma movimentação do governo turco para que o Canter volte e seja preso. E é claro que o Canter não quer isso e não vai voltar. E aí, com isso, nós temos o Erdogan, que é o ditador turco, que é o político, a situação na Turquia, querendo a extradição para prender ou até sumir com a maior figura pública internacional da Turquia, que é fortemente contrária ao regime turco, a situação da política na Turquia, o que é sensacional. E todo esse pedido de extradição levou aí a Turquia a aparecer dos holofotes para o mundo por conta do seu regime político, do seu regime ditador, pelo que está acontecendo agora na Turquia, e foram expostos diversos casos até de linchamentos, de espancamento em relação à polícia e os protestantes na Turquia. Em diversas vezes, os protestos eram até por protestos ambientais. Ah, vamos fechar uma praça, vamos demolir parte de um parque. Protestos nesse sentido. A polícia lá crescia o cacete em todo mundo e não estava nem aí. Para vocês terem uma ideia de como isso é pesado, o Ennis Canter ele falou para o Washington Post no dia 17 ele falou o seguinte, se liga aí, eu não poderei trabalhar com o meu time, o New York Knicks, que joga contra o Wizards em Londres. é muito arriscado. Erdogan usa a Interpol, a força de lei internacional que tem 194 países-membros, como ferramenta para prender quem é contrário ao seu governo, para ser preso em outros países. Eu não tenho ainda a cidadania dos Estados Unidos ou passaporte norte-americano, o que poderia me oferecer alguma proteção. Então, é muito arriscado para mim viajar. Mesmo assim, se eu tivesse, eu não poderia viajar essa semana para lá. É muito fácil ser sequestrado ou morto por agentes turcos. A força de Erdogan é muito grande, ele caça qualquer um que se oponha a ele. Em 2007, a sua equipe de segurança bateu em protestantes pacíficos que estavam na frente da casa do embaixador turco em Washington. Galera, nós temos um jogador que fala em ser morto, que está com medo de viajar para a Europa, com medo de ser morto por agentes de seu país. Olha o quão pesado é isso, galera. O que eu acho? Galera, é um jogador de basquete, é um ser humano que está com medo de morrer, que não está querendo ir jogar basquete com a sua franquia, com o seu time, porque pode ser morto. Galera, isso é muito pesado. Então, Kanter, por favor, não deixe de se retratar publicamente. Continue expondo, sim, a sua visão política e nós daqui continuaremos, todos os seus fãs continuarão fazendo o que podem aí para replicar o que está acontecendo, porque, galera, isso é realmente muito pesado. Você acredita que se você for sair dos Estados Unidos que você poderia ser morto? Se eu for sair fora da América, sim, mas eu me sinto muito seguro na América. Agora vamos ao nosso momento boletim médico da NBA. Galera, quem acompanhou a última semana, Victor Oladipo saiu de uma partida contra o Raptors, Pacers contra o Raptors, lesionado. E, galera, foi a lesão mais estranha que eu já vi, umas das. É... Me lembrou um pouco da do Lebron, assim, porque a do Lebron foi meio do nada, mas a dele foi pior ainda. Não foi na virilha, como a do caso do Lebron. Ele estava voltando na recuperação defensiva, foi dar a passada para tentar pular para dar um bloque, sentiu uma fisgada na coxa, não conseguiu nem subir. Do jeito que ele fisgou, ele perdeu a firmeza na perna, caiu no chão, ficou por lá, pediu para os colegas de equipes, para os adversários não ajudarem ele a se levantar, e aí todo mundo já ficou preocupado, ele com a mão ali perto do joelho, todo mundo preocupado com o que pudesse ter acontecido, ele foi lá, os médicos chegaram e mobilizaram o local, ele foi retirado, e aí o Indiana Pacer já falou que ele ia passar por uma ressonância magnética para poder dizer o que tinha acontecido. O laudo médico disse que ele rompeu o tendão do quadríceps da perna direita, e aí vai ficar fora por tempo determinado, perdeu essa temporada, vai passar por uma cirurgia que pelo menos até o dia do laudo, o dia do laudo publicado, não havia sido agendado ainda, então força aí, Oladipo, e galera, a bruxa está solta na NBA. O Lakers, que o diga, porque o Lakers já teve aí o Rondo que voltou, o Rajon Rondo voltou na derrota para o Timberwolves, o Lonzobal torceu o tornozelo, teve uma torção de nível 3, ele vai ficar fora de 4 a 6 semanas, e o Lebron James segue ainda sem previsão de retorno, ele que é o capitão de uma das franquias, uma das equipes do NBA All-Star Game, uma das franquias, uma das equipes do NBA All-Star Game, mas não tem previsão de retorno. O Luke Walton falou sobre, falou que está empolgado com a recuperação do Lebron, justamente porque, como todo mundo sabe, ele vem dizendo isso, ele vem publicado isso, ele tem se dedicado muito a essa recuperação, já tem feito alguns arremessos, mas, ele ainda não fez nenhuma atividade com contato, então não dá para estipular um possível retorno, ou ficar animado quanto ao retorno do Lebron, porque ele ainda não está trabalhando coletivamente, ele só está fazendo alguns arremessos, fazendo ali um funcional, fazendo alguns trabalhos com bola, mas tudo ainda, individualmente, tudo ainda sem contar. Eu ia falar do NBA All Star Game, mas eu vou deixar para fazer tudo isso em um vídeo diferente, a única coisa que eu vou falar aqui é que o nosso brasileiro Cristiano Felício, toda aquela campanha dos youtubers para fazer o Cristiano Felício chegar no NBA All Star Game, não deu certo, infelizmente, tentaremos novamente na próxima edição da competição, do jogo festivo, da semana comemorativa da NBA, porque nós queremos sim os brasileiros no NBA All Star Game, nós queremos nos sentir representados no NBA All Star Game, e aí os elencos já foram definidos, eu vou deixar para falar isso num outro post, numa outra publicação, beleza? Não deu certo para o Felício, mas vamos falar aqui de um outro brasileiro, Bruno Caboclo assinou com o Memphis Grizzlies, temos aí um brasileiro novamente, mais um brasileiro na NBA, mais ou menos, mais ou menos, porque é o seguinte, galera, ele assinou um contrato de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 10, o que anima e desanima ao mesmo tempo, porque ele já tem um contrato, mas ele ainda não é certeza que fique, mas isso já aconteceu, aconteceu com o Leandrinho Barbosa, e no ano que aconteceu, ele continuou na NBA, então agora basta o Bruno Caboclo mostrar trabalho, e ele que já tinha ali uma certa amizade com algumas pessoas do elenco, se mostrou muito bem na coletiva de imprensa, o que é animador. O Bruno Caboclo estava defendendo o Rio Grande Valley Vipers, e aí ele já vinha sendo muito bem utilizado, para quem acompanha o Caboclo nas redes sociais, no Instagram principalmente, ele vem publicando aí todo jogo, pelo menos nas últimas semanas, os seus resultados, ele vem realmente muito bem, ele que era titular na franquia de 28 jogos disputados, começou jogando 23, tem médias de 16,4 pontos, 7,3 rebotes, 1,5 assistência e 1,3 bloques por partida. Ele que já tem aí uma certa experiência, jogou no Toronto Raptors, passou aí pelo Sacramento Kings, treinou nessa pré-temporada com o Houston Rockets, agora tem a chance de jogar pelo Memphis Grizzlies, o que é muito legal, e eu particularmente torço muito pelo Bruno Caboclo. eu vi a coletiva dele, a primeira coletiva, ele já, depois de ter assinado, depois do primeiro treino, com o Grizzlies, e galera, ele se mostrou muito confiante, muito maduro, na coletiva de imprensa, algumas perguntas foram feitas, como, ah, qual jogador você compara seu tipo de jogo, ele já falou, eu não faço nenhum tipo de comparação, mas eu gosto muito do jogo do Guiannis Antetokounmpo, ele vem crescendo, ganhou mais massa muscular, é algo que eu venho tentando fazer, segundo ele, segundo as palavras dele, na coletiva de imprensa, venho treinando pesado, gosto do jogo dele, e aí, nisso, já perguntaram, ah, o que você tem feito, o que mudou nesse seu tempo, aí, principalmente, na NBA de league, e aí, ele falou que ele deixou de jogar só de ala, e vem jogando de ala pivô, com ala de força, e também de pivô, o que repercutiu positivamente nos seus números, que ele vem pontuado mais, pegado umas rebotes ofensivos, vem sido um jogador mais versátil para a sua equipe, ajudando tanto na defesa, com um pouco mais no ataque, nessas bolas de segunda chance, conseguindo rodar melhor a bola, o que é muito interessante, e eu vi ali, o resumo do Memphis, falando do Bruno Caboclo, e eles evidenciaram muito, a porcentagem de conversão de arremesso do perímetro e de três pontos, ele que tem mais de 50% de conversão dentro do perímetro, de arremessos a curta distância, não estou falando aí de enterradas, que nesse caso não entrou nessa estatística do Grizzlies, e tem um pouco mais de 45% de conversão de arremessos de três pontos, o que acaba sendo um ponto-chave nessa versatilidade que ele diz ter criado, e ele realmente vem demonstrando isso nos jogos do Vipers, você ter um cara que joga de 5 e abre para chutar de fora, o que é muito interessante nesse jogo mais móvel do basquetebol atual. Outro ponto interessante da coletiva de imprensa foi ele falar do relacionamento dele com o Jerry Stackhouse, ele falando que em alguns momentos durante os treinos parecia que ele estava tendo um flashback dos tempos dos dois no Toronto Raptors, o que é muito interessante, e o Jerry Stackhouse é uma das peças-chave para essa contratação do Bruno Caboclo, para essa tentativa de repatriar o Bruno Caboclo à NBA, o que é muito interessante, e ele que realmente vem demonstrado que está mais maduro, que está mais confiante, e ele disse isso também na coletiva de imprensa, o que me chamou muita atenção. Quanto às falas dele e ao jogo que ele vem mostrado na NBA de league, nos jogos que eu consegui acompanhado de league, eu fiquei muito empolgado porque isso me lembrou muito o que podemos dizer a era de ouro do Bruno Caboclo, o último ano dele no Barueri e o começo dele no Pinheiros, onde ele tinha assim essa movimentação de jogar de 4 e de 5, o que era muito legal aí nesse intercâmbio que ele tinha, ainda mais no Pinheiros, quando ele tinha o Lucas Dias jogando junto, era muito bonito de se ver. Ah, não preciso nem falar que no Barueri, jogando Paulista pelo Barueri, ele era impossível, ele era imbatível jogando de 5 e de 4, que foi até por isso que desde o Barueri, o Toronto Raptors já vinha de olho no jogador que passou pelo Pinheiros do Pinheiros para a NBA. Bruno, boa sorte, meu menino, boa sorte, cara, de verdade, te desejo toda a sorte do mundo. Para encerrar esse basquetebol boletim, eu vou deixar aqui com vocês com a cena que, galera, o Twitter ficou insano com isso. Galera do Camisa 23 falando, alguns outros perfis falando, a tentativa de enterrada do Stephen Curry. E o mais engraçado de tudo foi a entrevista dele no Late Late Night Show na mesma noite do escorregão onde ele falava não, eu saía, fui na passada imaginando ali que eu ia dar aquela deck 360 que eu nunca dei na minha vida e escorreguei. E aí ele culpou ali um jogo de hockey que teve na mesma noite um pouco antes e aí, para quem não sabe, o Stephen Center é a casa de todos os esportes em Los Angeles e aí o time de hockey jogou na mesma noite o piso de madeira fica em cima do piso do hockey ali, ele é sobreposto em cima do hockey e ele disse que parecia estar meio úmido e tudo mais. E aí na sequência um dos convidados vira para ele e fala, não, não, pelo escorregão ok, o hockey podia estar úmido ali e tudo mais mas e o airball que você deu depois? E aí, risos, risos e risos e ele não soube direito o que falar, foi muito legal e foi ali o momento chatnafun da semana certeza eu nem vi ainda se alguém estava falando sobre isso no sentido chatnafun ou se o próprio Shaquille O'Neal falou mas galera foi muito bom foi muito bom é isso não esqueçam de se inscrever de deixar like assistir o vídeo até o final compartilha compartilha porque precisamos de vocês conosco precisamos de vocês ajudando o canal crescer beleza? abraço tchau 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 tchau